Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Duas semanas atrás, eu lembrei aqui o trecho de uma marchinha de carnaval lançada em 1945. E o cordão dos puxa-sac, cada vez aumenta mais. Na ocasião, adaptando o verso de 72 anos atrás à política brasileira atual, comentei que o abraço dos afogados cada vez aumenta mais. E, de fato, aumentou. A tal ponto que até o PT agora sai publicamente em defesa do tucano Aécio Neves contra a decisão da primeira turma do STF de afastá-lo de seu mandato de senador e de lhe impor recolhimento noturno. Não que o PT não aproveite, em nota oficial, para desancar Aécio, alegando que ele se defronta com o monstro que ajudou a criar. Não que o PT não tente se limpar na sujeira de Aécio, alegando que ele liderou o PSDB e as forças mais reacionárias da política e da mídia numa campanha de ódio e mentiras, aplaudindo todas as arbitrariedades cometidas contra petistas. Não que o PT não afete uma moralidade superior à de Aécio, alegando que, apesar de tudo, defende a democracia, a Constituição e o Estado de Direito. Não que o PT não faça tudo isso, um dia após José Dirceu ser condenado a 30 anos de prisão e a carta de desfiliação do ex-ministro Antônio Palocci apontar o desmonte moral de Lula e o aval do chefão às propinas do Petrolão em reunião com Dilma Rousseff e José Sérgio Gabrieli. Não fico batendo palma para a decisão arbitrária como eles, os tucanos, fizeram ontem com José Dirceu, disse ainda o petista Vadir Damus, braço direito de Lula. Mas o fato é que, na hora do aperto, petistas protegem a Aécio para protegerem a si próprios, assim como a Aécio protegeu Michel Temer para proteger a si próprio e agora é protegido em contrapartida pelo presidente denunciado e pelos demais PMDBistas. PT, PMDB e PSDB estão todos implicados nos escândalos vergonhosos que estarrecem o país. Enquanto o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, argumenta que a primeira turma apenas reestabeleceu as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, já estabelecidas por Edson Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal entre as medidas cautelares diversas da prisão, os partidos se unem para derrubar a decisão no Senado. Nada mais comovente que a solidariedade em causa própria. E o cordão dos puxa-saca, cada vez aumenta mais. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.